Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí, vai no tríceps Tem que ser, né? Acabar o treino A gente gravou um vídeo de bíceps No canal do Lelis, galera, ia gravar pro IbiTV Só que cadê o preguiça? Cadê o preguiça do Med? Não veio por quê? Preguiçoso, cara Como assim? Ele não ganha pra trabalhar? Teoricamente ele ganha Ele ganha bem Preguiça, galera, isso se chama preguiça Então vai, Patrícia, pra não ser que puxa Eu que puxo? Bora, três meses só, tudo bom? Suave, depois sem cardio também Tá, fechou Vai com nós, Patrícia? Vamos, lógico, tamo aí Tamo aí, né? Coitado, bateram o seu carro, né, pô? É, acontece, né? E esse machucou, tá valendo Tá bom, tá valendo Bora, pô? Eu tô rindo do negócio do carro, velho Se contar, não acredita, velho Porque bateu, aí foi sair e bateu Bateu no Camaro, velho Só faltou você pegar o carro lá de novo e bater de novo Vai fazer massagem também? Ah, eu já fiz semana passada, né? Então, toda semana eu faço Mas hoje você vai voltar lá? Vou fazer peito também Ah, então vou fazer Isso aí, partiu, pô? Lógico, agora Vamos lá, puxa aí Tricipeira rolando aí, ó Vai mais leve, pô? Não, não vai, gente, Deus, pai Eu tava no meio da criança Ah, eu sou pequeno, pai É Tô falando sério Gosto do meu lateral de leve Aqui, filma aí, vai Não, vai aí, faz aí Faço depois Isso não vai diminuir menos que eu sinal, hein Tô na sua, velho Viu qual que é? Bora Bora, o ruim é tirar O ruim é tirar, depois fica de boa Quer puxar aí, pai? Vai Aí, ó Agora é de boa Finalizei meu treino Uma hora da manhã Segundo treino do dia completo Cardio, treino Abdômen Tô fazendo abdômen agora pesado Né? Vamos ver a rapaziada, né? Treinaram aí? Treinou, pai? Terceiro treino do dia Terceiro treino do dia É igual no horário, pô? Ah, não precisa, mano Eu tenho 20 dias pra continuar com o meu objetivo Vai competir onde? Aqui em São Paulo Campeonato O campeonato da manhã Foi só um bad boy Ah, bad boy Mas vai ser em Rio Preto, lá? Verão, né? Não, vai ser aqui em São Paulo É na Avenida de Ribeirão É de Ribeirão Então vamos acompanhar Se der, eu vou estar um presente Fez card aí, pai? Foi Quantos minutos? Ah, foi bastante tempo Bastante tempo, né? Então é isso Bora pra casa Partiu, né, pô? Bora Acho Galera Eu ganhei esse pingente Do garimpo de ouro, né? E... Eu me senti à vontade, né? De dar pro MCDN Né? Uma forma de proteção Uma forma de presentear De iluminar o caminho dele Um pingente de Jesus, né, mano? Né? Ouro banhado Né? E eu acho que ele vai ficar feliz, mano Tem tudo a ver A galera do funk tá usando A galera do funk tá fazendo Músicas, né? Olha o feixe Pesado E eu vou dar esse presente pra ele Ele acabou de chegar Eu coloquei ele no contato aí Com o MCGP Né? A minha função como empresário É levar a imagem dele Pra... Pra outro patamar Levar a imagem dele A função dele é produzir Vamos ver se ele produziu Se ele fez acontecer Né? Eu vou até fazer Uma caixinha pra ele pesado aqui Pra ele guardar o pingente dele O corrente dele Vamos ver O que ele tá fazendo Tava aqui em casa editando o vídeo Saiu o vídeo Agora Duas e meia Eu posto o vídeo direto Então não me dependa Da notificação Vai sair vídeo Onze da manhã E vai sair vídeo Agora Ou provavelmente Seis e meia da tarde Vou postar esse vídeo E eu vou tá fazendo evento Em Mojiguassu Sei que é de Mojiguassu Não vai dar tempo Mas seis e meia agora Eu tô em Mojiguassu Então eu vou acordar agora Já vou Acordar agora não Eu vou dormir E já vou acordar Já vou direto pra Mojiguassu Dá esse presente pra ele Escrevi uma Que jeito é Jesus Cristo Pra Vitória Barulho gordo Tá bom Tá aguentando aí o homem? Porra Bicho é bruto hein mano Nem geme Ah ele geme pra dentro Tá ligado? Não, não Ele dá uma geme pra dentro Geme pra dentro Faz aquela careta Aperta os dedos Aí Fica segurando Chega aí Chega aí Parece que tem um flacão Onde? Ruca demais Parecia no tubo Fazendo a refeição aqui Galera Pós treino Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Chega aí Pai lá Como é que foi? Pesado Pesado Deixamos três músicas lá Deixamos a minha Pra ele gravar E deixamos a dele Aí Ele não pegou a minha Nem eu consegui pegar a dele Aí o DJ vai mandar pra nós Ouvir a dele pra mim A minha pra ele E essa semana A nós vai se trobar de novo Fizemos um trepezão foda E o GP lá Gente boa? Muito coração Pureza moleque Pureza né Demais mano Muita gente boa Nessa caminhada aí A gente vai Passar por várias turbulências Te dê um presente ali Pra você Proteger Tudo que vai acontecer Na sua vida Daqui pra frente Vai puxar aí Primeiro Deu papel Eu fiz gente Jesus Cristo Pra evitar Olho gordo Você é louco Mano Nossa Nem vou falar Vai vendo Eu tava com o GP Que bagulho louco Eu tava com o GP Eu vi Olhei a corrente dele Falei Caralho Muito foda Moleque É maior pureza Merece Eu ia pegar Era pra mim né O grande presente Só que Você tá precisando mais Caralho pai Juro mano Você é louco Atualiza isso aí né pai Agora Foda Você é louco Foda E aí Foda 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 De verdade Foda Agora Vou puxar os colos Pesado Obrigado pai É nóis Tamo junto De verdade Obrigado Saiu música nova No seu canal lá Saiu já Gravei Foi treta Mas gravei Deu certo Tá aqui Editei Você tá falando da música Eu já tô falando do vídeo Já fiz até o vídeo De hoje lá Já saiu música nova No meu canal Família Graças a vocês Quero agradecer muito O carinho de vocês Por mim Já saiu quase 20 mil Menos de um dia Graças a Deus Ai sim Bora Você gosta das músicas dele Beto? Da hora Canta uma aí É? Canta uma aí Não sei né A luma que você já ouviu então Vale ouro É outra Chico Bailão Outra É Obozão Obozão GS É tudo do meu canal É Ele tá mais voado do ombro Do que da lombara Aqui na verdade faz parte Tô fazendo o corpo inteiro Aí quando eu vou fazer Uma parte superior Eu vou agregando As coisas no atendimento Aí eu deixo as ventosas embaixo Trabalhando Mas tô soltando a escápula Pra soltar o ombro Tá ruim aí Por causa do estilo cadeira Por causa do estilo de música Que eu escuto Rock Então mesmo Olha isso aqui Do mal né Do mal né Do peito O peito O braço O bagulho é Puxado Eu gosto Tipo Estilo Ombro Que esse aí Bora Carrega O braço Carrega Os dente Ele aperta o dedo Só porque tá Carrega Casado Maromba é pesado O cara não tá dormindo Pai Tá sofrendo aí Tá Vai De como te dói Mano Treinando perna Três vezes na cena Dia sim dia não A gente tá treinando perna Mano A perna dele tá como Tá pesada Tá pesada demais Eu falei pra ele Que ele pode até Já esses vinte dias aí Nem precisa mais de perna Pode dar uma ênfasezinha No ombro Que ele vai chegar Pesado Esse campeonato Perna aqui Ele tá meio Sem carbo Depletado E tá com muito volume Muito volume Difícil o cara Que não perde tanto volume E deu uma dilatação Na panturina Você fez ali Fiz Já fiz Por isso Já Chama No corte Na dilatação Que você Bombeia A sangue Pro local Tá assustado aí Moral Boa Se pensou Quero que é um bicho Eu falei Com medo mesmo Normal Tava brisando Aqui na laje Maromba E Deparei com muralha Domingo na laje Aí bicho Tá Deve tomar até uma água Deve estar pior Que o caralho Deve estar pior Que aí tem que ser brabo Tem que ser brabo Tem que ser brabo Tem que ser brabo Tem pai É corajoso o cara Deve estar na laje Não bateu frio não Pai Bateu Bicho é brabo Bicho é brabo Bem feliz Dorme na laje Mas olha essa visão Mano O céu tava bonito Cheio de estrela E eu brisando Aqui sabe Felicidade Em ter chegado Onde eu cheguei Sabe De ter vencido Em ter conquistado Me sinto muito vitorioso Às vezes eu fico na minha laje Só pensando Só correr atrás Tá foda Agradecer Sempre Vamos olhar Tô finalizando esse vídeo Galera Tá rolando um sorteio No meu Instagram É o primeiro link Da descrição Você vai direto Pro sorteio Mas se você Tiver no Instagram Já é só você ir lá Procurar a postagem Tava vendo O meu fonezinho 11 O seu único objetivo É seguir todos os perfis Que o respeito segue Aí cadê Então é só você Entra no Insta Respeito E seguir esses 22 perfis aqui Só será válido O ganhador só ganhará Se seguir todos os perfis Marcar uma pessoa Na postagem Nessa postagem Comentar Marcar uma pessoa Curtir a postagem Então é só isso Vai ser o primeiro link Da descrição O sorteio será realizado Dia 3 de fevereiro Quanto mais pessoas Você marcar Mais chances Você terá de ganhar Tô finalizando o vídeo Fideliza Quem tá junto Quem tá junto Sempre vai estar É nóis Elas 4 horas da manhã 4 horas da manhã